Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui para mais um vídeo Desculpe E eu vou passar a receitinha para vocês, tá certo? De hoje, hoje eu vou fazer um bolo de fubá, minha gente, isso mesmo Um bolo de fubá, eu peguei na internet, só que eu coloco no caderno Para não esquecer Aí a receitinha de hoje vai pegar 600 ml de leite Duas xícaras de açúcar Quatro ovos Uma xícara de fubá Duas colheres de margarina Um pacote de parmesão ralado, só que eu não tenho, aí não vou colocar Se vocês tiverem, vocês podem colocar Ou então a caixinha de creme de leite, que vai ficar bem cremoso E Uma ou duas xícaras de farinha de trigo Como o meu é com fermento, eu não preciso mais colocar uma colherzinha de fermento químico Mas se o de vocês não tiverem fermento químico Vocês colocam uma colherzinha de fermento, tá certo? E a receita de hoje é essa E agora vocês fiquem com o passo a passo Lembrando minha gente Que essa receita pode ser usada Como tanto no liquidificador Para bater tudo logo Como vocês podem querer bater na mão Mas só que eu vou colocar tudo no liquidificador Porque já fica bem mais fácil, né? Vocês que decidem, tá certo? Bom, minha gente Como vocês podem ver Essa é a forma que eu vou usar, tá? Ela é assim, minha gente Porque foi da minha avó E tem muitos anos Tá certo? Porque Se eu for usar essa É muito grande Os ingredientes estão todos aqui já Eu só vou fazer, bater E untar aqui Com margarina E É o A farinha de trigo Como vocês sabem O tempo que passar no forno Eu vou dizer a vocês, tá certo? E é isso Gente, eu já untei a forma todinha E Passei A farinha de trigo Bom Aqui já tá Os ingredientes todinho Tá vendo que A farinha ficou embaixo Aí eu vou bater de novo E colocar logo Na No forno Tá certo? Bom, minha gente Agora eu vou colocar a mistura Tá certo? Vocês estão vendo aí Vai ficar grande Meu bolo, viu? Era pra eu ter fazido Assim, né? Colocado menos leite Só que Qualquer coisa Vocês podem colocar 400ml 200ml Dependendo da forma de vocês Tá certo? Ó, minha gente Como o bolo já tá ficando Não dá pra ver muito bem Porque eu não vou abrir, né? Mas vocês estão vendo aí Como já tá ficando Já faz uns 20 minutos Que tá no forno Olha, minha gente Como o bolo já tá Eu vou esperar mais um pouquinho Tá certo? Porque tá ficando Essas bolhas em cima Mas já faz uns 40 minutos Que tá no fogo Bom, minha gente Esse foi o resultado Tá certo? Passou uma hora no forno Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva Tá certo? E aí Obrigado.